Foi neste Citroën C4 Palace com placas do estado de São Paulo que a polícia conseguiu apreender cerca de 15 quilos de maconha na noite passada em Linhares. A droga estava com três pessoas que residem na cidade de Cubatão. O interpecente foi encontrado na parte traseira do veículo pronto para ser entregue supostamente no bairro Aviso. Três pessoas foram presas na ação. Vitor Pinheiro Moraes, de 26 anos, e a esposa, Claudiana de Oliveira Dutra, de 24 anos, além de Giovanni Paulo da Silva, de 33. Para a Polícia Rodoviária Federal, a droga foi encontrada num trabalho de rotina nas estradas. Nessas abordagens a gente procura otimizar o trabalho usando essa sinergia de forças, Polícia Militar, Polícia Rodoviária, Polícia Civil, com o fim de cada vez mais apresentar resultados concretos para a sociedade. E mais uma vez a gente logrou o êxito nessa situação de realizar uma apreensão que, para a cidade de Linhares, para as características do município, pode ser considerada de relevo. A gente cada vez mais vai mandando um recado para quem quer andar à margem da lei e a polícia está atuando, está trabalhando e quem quiser se arriscar nessa situação será reprimido e seguramente será preso nas próximas vezes que a gente voltar a trabalhar nessa forma. A droga foi recolhida e levada para a 16ª Delegacia Regional. A Polícia Militar, que também esteve no local, confirmou na manhã desta quarta-feira que a interceptação do material entorpecente foi feito através de informações colhidas sobre os envolvidos. Nós tínhamos informações de um carro que viria de São Paulo com armas. Então foi montado um cerco na altura do posto da Polícia Rodoviária Federal e com o apoio da Polícia Rodoviária Federal esse carro foi interceptado e nas buscas desse carro, dentro do veículo, foi encontrado 15 quilos de maconha. O pessoal veio de São Paulo esse carro. Placa de fundão, mas o pessoal é de São Paulo. Através dessa apreensão, a polícia não parou e continuou o trabalho pela madrugada com resultados de apreensão e prisões. A polícia, após ter certeza da chegada da droga, montou uma grande operação na BR-101. Ao tomar os depoimentos dos primeiros presos, chegou a outros que estavam agindo na cidade de Linhares. Uma operação que pode durar até dias, já que os policiais ainda cumprem outros mandados por toda a cidade de Linhares. Essa operação de hoje foi bairro Aviso, bairro Movelar e bairro Juparanã. No Juparanã nós conseguimos, tivemos êxito na casa, numa residência. Nós localizamos com um casal mais 71 gramas de pasta base de cocaína pura. Aí 3 mil e 5 reais em espécie, em dinheiro. Dinheiro de nota de 100 e 50 reais. 70 gramas de pasta base de cocaína foram apreendidas. O sargento militar afirmou que o número de pessoas presas no todo da operação aumentou consideravelmente. 3 pessoas. Posteriormente, a operação continuou ainda e foram apreendidas mais 600 gramas de maconha e uma arma com um cidadão oriundo da Bahia, comandado de prisão do Espírito Santo e com ele foi apreendida uma garruxa de dois canos.